Olá, seja bem-vinda! Se você não me conhece ainda, meu nome é Cintia Bassi, eu sou consultora de imagem e estilo e no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas últimas comprinhas na Renner, na Arezzo e na Shoulder. E preciso pedir pra você curtir esse vídeo, comentar, se inscrever no canal se você ainda não for inscrita. Tudo isso me ajuda no crescimento do canal e o canal crescendo eu posso continuar trazendo esses conteúdos tão interessantes pra você. Para as compras na Renner, nós temos cupom de desconto, esse cupom varia de 10% a 15%, dependendo da época, a Renner sempre vai mudando. Mas pra você comprar com esse desconto, tem que ser através do link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário e aí na hora de pagar, você insere no campo voucher o meu cupom que é BASSE, tudo em maiúsculo e aí aplica o desconto. Então mesmo que você não queira comprar nenhuma das peças que eu vou mostrar aqui e queira comprar outra peça, não tem problema, é só você acessar através do link e não funciona pelo aplicativo, tá gente? Essa é uma forma pra você contribuir com o crescimento do canal, caso você goste do meu conteúdo. Vou deixar fixado no primeiro comentário os links das peças que eu mostrar aqui, que ainda estiverem disponíveis, né, nos sites das lojas. Bom, então eu vou começar por esse conjunto que o meu marido chama de pijaminha. Todas as vezes que eu vou sair usando esse conjunto, enfim, eu gostei muito desse conjunto, inclusive quando eu comprei eu mostrei lá no meu Instagram. As peças são vendidas separadamente, é um cardigan e uma calça, mas eu sempre falo que eu não perco a oportunidade de comprar um conjunto. Eu acho muito interessante a proposta dos conjuntos, porque o look já vem pronto, né? Então, se você estiver correndo, você não precisa pensar no look, é só você pegar o conjuntinho que o look já está pronto. Então, é um cardigan mais alongado, ó. Tem uns botões bem diferenciados, imitando uma madeira. E ele pode ser usado todo fechadinho, né, como um cardigan, mas você também pode usar ele como terceira peça, que fica bem interessante. E vou tirar a calça aqui do cabide, pra mostrar pra vocês. Ela tem o modelo de uma wide leg. É um pouquinho mais ampla nas pernas. Então, assim, ela é pra ser crópede, né, mas pra mim ela ficou no tamanho normal, como se fosse uma calça normal. E aí eu não quis cortar, eu gostei bastante desse jeito. Ela tem o forro até alguns 4, 5 dedos abaixo do bumbum, e o resto é sem forro. Eu gosto bastante desse efeito também. Dá uma leveza pra peça, fica mais fresquinho, e cobre aquilo que precisa ser coberto. Vou deixar os preços na tela pra vocês, tá? Porque como eu já usei, não tem mais etiqueta, também não sei o preço de cabeça. Então, vou deixar o preço tudo pra vocês aí na tela. E ainda na Renner, eu comprei essa outra peça, que é como se fosse um kimono, um cardigan alongado. Eu achei essa peça lindíssima. Ela é em tricô, ó. Toda trabalhada. Inclusive, eu comprei ela com super desconto. Se não me engano, foi 40% ou 50% de desconto. Eu já tinha visto ela na loja física, tinha achado muito bonita. Mostrei no meu Instagram e também mostrei, postei no meu Instagram quando ela entrou na promoção, que foi quando eu comprei. Então, se você ainda não me segue no Instagram, é arroba cintiabasse. Vale a pena me seguir por lá também, porque tem dicas diárias. E aí, ele vem com essa faixa pra você amarrar na cintura. Aqui vinha com o passador, né? Pra você passar a faixa. Só que ela vinha numa altura, como se fosse logo abaixo do seio. E essa altura não é uma altura que favorece. Então, eu tirei aqui o passador e eu uso ela amarrada na cintura mesmo, que dá um efeito mais interessante. Então, assim, ela fica bonita pra usar tanto aberta, sem a faixa, como fechadinha com a faixa. Agora, eu vou passar pra comprinha na shoulder, que esse mês foi só uma compra mesmo. Eu comprei esse colar aqui, dourado, que é um colar alongado. Eu tenho alguns, assim, dourados, mas não tinha nenhum redondo. E eu queria um redondo, gostei bastante desse aqui. Procurei muito até encontrar esse aqui. Eu gosto muito dos acessórios da shoulder, viu, gente? Já pra encontrar umas peças bem diferenciadas, assim, sabe? Que realmente fazem diferença no look. E agora, vou passar pras compras da Arezzo. Eu comprei três sapatos e uma bolsa. O primeiro sapato que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, que é um mocassin com salto. Eu já tenho um mocassin preto, que vocês com certeza já viram, da Arezzo, que ele tem o salto, o solado, o tratorado, né? E eu queria um assim, com salto. Esse modelo aqui é inspirado em um modelo da Prada. E a Arezzo fez a releitura tanto desse, com salto, da Prada, como o tratorado, como com o saltinho normal. Na verdade, a maioria desses mocassins mais pesados, que a gente tem visto, né, nos últimos tempos, foram inspirados nesses da Prada. E esse aqui é um modelinho bem retrô. Inclusive, eu mostrei esses dias lá no meu Instagram, a Rachel de Friends, usando um modelo muito, muito parecido com esse daqui. Então, eu realmente gostei bastante, combina muito comigo. Eu gosto muito de sapatos dramáticos. E aí, eu também comprei duas papetes. Quem não gosta de papete, não vai gostar. dessas daqui que eu vou mostrar. Mas, eu gosto bastante. Eu até falei sobre isso esses dias no meu Instagram. Algumas seguidoras pediram pra eu mostrar as minhas papetes, porque eu estava falando que eu gosto mais de papete do que de rasteira. Porque eu acho a papete mais confortável, porque tem aquele solado. E eu também acho que o peso visual que a papete dá pro look, acaba deixando o look mais interessante. Mas não que tenha algum problema em usar rasteira. A rasteirinha é um sapato clássico, que não sai de moda nunca. Então, caso você prefira a rasteira, pode continuar usando com tranquilidade. Eu falei, nesse dia que eu estava falando sobre as papetes, que eu estava sentindo falta de uma papete dourada, né? Eu tenho preta, branca, animal print, mas eu não tinha dourada ainda. E o metalizado é muito fácil de usar, né, gente? Combina com tudo. Combina tanto com looks escuros, como com looks claros, looks coloridos. E aí, eu pesquisei bastante e não estava conseguindo encontrar de jeito nenhum. Pesquisei em várias lojas. As minhas outras papetes são da Schutz. Eu acho elas muito confortáveis. Mas pesquisei no site da Schutz e também não achei nenhuma que me agradasse. E aí, encontrei essa daqui, da Arezzo. Douradinha. Inclusive, chegou ontem. Não usei ainda. E eu achei ela bem bonita. Ela é trabalhadinha, né? Aqui, na parte da frente. O saltinho é mais baixinho. Não é aquele saltão grandão, né? Algumas papetes têm aquele salto bem alto. E eu realmente queria uma que fosse bem confortávelzinha, né? Então, eu gostei bastante dessa daqui. E também comprei outra papete. Mas essa daqui é uma nude. Nudezinha. Marrom. E ela já tem uma proposta um pouco diferente. Porque ela é um pouco mais casual. Eu estou indo para a praia essa semana. Então, eu queria levar algo do tipo, assim, para usar de noite e tal. E essa daqui, ela é emborrachada, tá? Ela não é de couro. Então, de fato, ela acaba ficando, assim, bem casual mesmo. Só que eu achei interessante que ela tem essa amarração aqui na perna, né? Parece um chinelinho, mas tem essa amarração. E sendo nude, também combina com tudo. É muito fácil de usar. E, por último, eu comprei uma bolsa na Arezzo. Uma bolsa de palha. Já tinha um tempinho que estava na minha wishlist, né? Que é a minha lista de desejos. Eu sempre falo sobre isso aqui no YouTube e no Instagram. Eu tenho uma listinha no meu blog de notas, no meu celular, de coisas que eu vou sentindo falta. Tipo, eu vou sair, vou me arrumar. Aí, eu sinto falta de uma blusa branca. Uma camiseta branca. Aí, eu coloco lá do jeito que eu quero. Se é com manga, como que eu quero o decote, o tecido, a modelagem. E aí, eu só compro quando eu acho exatamente do jeito que eu quero. Então, já tinha um tempo que eu estava sentindo falta de uma bolsa de palha, mas que fosse, assim, mais urbana, né? Que desse para usar mesmo, assim, fora da praia, né? Digamos assim, eu tenho uma de palha maior, que eu uso na praia e tudo. Mas eu queria uma, assim, urbana mesmo, para usar aqui. Sabe aqueles dias que a gente monta um look com vestidinho mais soltinho, de verão? Um dia quente. Então, às vezes, eu achava que a bolsa toda de couro acabava pesando muito. Então, eu procurei muito também. Foi muito difícil achar uma do jeito que eu queria. E acabei dando uma sorte, porque eu comprei na promoção. Estava de 40% ou 50% de desconto, se não me engano. E aí, eu já aproveitei. As partes dela, que não são em palha, são em couro. E aí, ela tem essa alça aqui, em corrente, né? Eu quase não gosto, né? De bolsa com alça em corrente. É o modelo que eu mais uso, gente. Eu gosto muito. E também dá para você segurar, assim, na mão. E eu acabo sempre usando dos dois jeitos. E também vou levar para a minha viagem, na praia, para usar de noite, para sair para jantar. E durante o dia, eu realmente uso a outra, que é maior, que é bem bolsa de praia mesmo. Mas essa daqui, com certeza, eu vou usar bastante aqui em Brasília também. E essas foram as minhas últimas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, volto com mais comprinhas. Até a próxima!